Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox E hoje eu quero trazer para vocês as ofertas semanais do Xbox para Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X e S também, beleza? O site, como já de costume, vocês já conhecem O link está na descrição, o último link lá embaixo na descrição Do site Promoção Games, que é de onde tiramos essas ofertas para trazer para vocês Eu quero que vocês acessem o site, porque nem todos os jogos que estão em promoção eu vou falar aqui Vou falar apenas daqueles que eu achei que valem a pena comprar nessa promoção, ok? Galera, essa promoção é válida do dia 14 ao dia 20 de setembro Se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, então É provável que essa promoção não esteja mais valendo, tá bom? Nós temos aqui também, né, um aviso importante do site, né, para a gente não esquecer O Forza Motorsport 7 está saindo da loja em breve Então se você quer comprar, ele está em promoção Corra na loja do Xbox e adquira o quanto antes, beleza? Forza Motorsport e também o Forza Motorsport com a versão mais robusta do jogo Estão em promoção, aproveitem, tá bom? Dados esses recados, vamos ver aqui os jogos de Xbox 360 Que foram bem poucos, tá, galera? Nós tivemos apenas aí dois jogos aqui na live brasileira O Prince of Persia aí, o primeiro Prince of Persia está custando 5,99 dólares, tá? Está só na live americana, então não vale muito para a gente aqui A menos que você tenha uma conta na live americana E queira comprar em dólar aí, né? Mas o Prince of Persia The Forgot of Sands está custando 12,48 reais em promoção Um preço muito bom, tá? Se eu não me engano é o segundo melhor preço que esse jogo já entrou E nós temos o Skate também aí Por 19,98 reais Que está aí, já custou também 11,99 reais Então é um jogo aí que sempre entra em promoção por um preço bastante legal Galera, como a gente tem pouco jogo para o Xbox 360 Vamos direto agora então para os jogos do Xbox One Aqui está a lista enorme que eu já vou mostrar para vocês Então bora lá, galera O primeiro jogo que a gente vai falar aqui, pessoal E talvez vai carregar um pouquinho porque é muita aba aberta, né? É o Assassin's Creed Odyssey custando 49,75 reais Como eu já falei bastante desse jogo nas outras promoções, né? Que ele entrou Então só vou dizer para vocês que sim, eu recomendo Embora não tenha jogado ainda, tá, pessoal? Mas por esse preço aí, um jogo da franquia Assassin's Creed sempre vale a pena, né? Nós temos também aí, galera O próximo jogo é o Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition Que esse aqui vem com suas respectivas DLCs aí Acho que vale a pena, já que as DLCs do jogo também são bastante caras Está custando 74,75 reais O preço com as DLCs, edição Ultimate Nós temos também aqui, galera, o Assassin's Creed Rogue Remastered aí, ó Custando 26 reais para quem é assinante Live Gold Apenas, ok? Quando está verdinho assim, é escrito Xbox Live Gold Significa que você precisa ter assinatura para pagar esse preço, tá? 26,07 reais vale a pena? Sim, já joguei, não esse remaster Já joguei a versão do Xbox 360 O jogo é muito bom, beleza? Nós temos aí também, galera O Assassin's Creed Valhalla Mais o Immortal Fenyx Rising O bundle E nesse bundle contém, então, esses dois jogos aí Por apenas 200 reais e 24, né? 224,97 reais É um preço considerado bom Uma vez que esse pacote aqui custa bem mais caro que isso Custa 500 reais Então, você está levando aí por um pouquinho mais do que a metade do preço Se eu não estou enganado, né, galera? É isso mesmo, um pouquinho mais, ó 55% de desconto Nós temos aí, galera, o Assassin's Creed Valhalla Sozinho, né? Ele sozinho está custando 139 reais Caso você já tenha comprado lá o Immortal Fenyx Rising Vale a pena pegar o Valhalla aí Só, né? Só o Valhalla Por 139,97 reais E não precisa ser gold, né? Esse aqui Também ainda não joguei, tá, pessoal? Não tive tempo de experimentar o jogo Mas dizem que o jogo é muito bom Nós temos aí também agora O Assassin's Creed Valhalla Mais o Watch Dogs Legion Bundle De 500 reais Custando 200 reais aí Beleza, pessoal? 200 reais nos dois jogos aí Lançamento, praticamente, né? Está um preço razoável Dado o tamanho dos jogos Que estão vindo aí Embora eu não tenha jogado ainda nenhum dos dois Mas tudo que a gente conhece sobre o jogo Sobre os jogos em questão É que eles são jogos muito bons Segundo o que as pessoas dizem no geral, né? Nós temos aí também o Battletoads Esse eu zerei Está no Game Pass Mas também está em promoção Por 24 reais e 98 Galera, vale muito a pena, pessoal Vale muito, muito a pena mesmo Tem análise dele aqui no canal Zerei com meus filhos Na dificuldade menos elevada, tá, pessoal? E me diverti muito Esse jogo no normal Talvez vai dar um pouquinho De dor de cabeça pra zerar Tem alguns puzzlesinhos ali Meio chato em alguns momentos Mas ele tem uma diversificação De gêneros muito interessante Fazendo com que seja um beat'em up diferenciado Dos demais Uma vez que você não fica naquela mesmice De só andar e socar Você faz muitas outras coisas ali O tempo todo Inclusive tem até o famoso Gênero de navinha, né? Jogo de navinha Tem também esse gênero embutido no jogo Battletoads com certeza É um dos jogos que eu mesmo Não acreditava E quando fui jogar Quando dei a oportunidade Adorei o jogo, viu, pessoal? Um jogo bem humorado Então, assim Mesmo estando no Game Pass Se você puder comprar E gosta do gênero beat'em up Esse jogo é mais do que recomendado Beleza? Nós temos também aqui, galera O Borderlands 3 Ultimate Edition Esse jogo já teve alguns problemas, tá? Mas agora os problemas estão corrigindo Exceto de crachar Se você jogar há muito tempo Ele dá uma crachadinha de vez em quando E a conexão dele pra jogar online É um pouquinho instável às vezes Às vezes incomoda um pouco Fica caindo da sessão Já fiz o 100% no jogo base Falta só as DLCs, né? E o que eu posso dizer pra vocês É que Recomendo sim, tá? Essa versão Ultimate Ela é muito importante Primeiro Ela é só pra quem é Live Gold, tá? Quem for Live Gold Vai conseguir pegar na promoção Por 208 reais Aliás, 208 reais é caro Não é, galera Quer dizer É caro Mas tipo assim É aceitável esse valor Porque geralmente É muito mais caro que isso E o que que contém nessa DLC? No pacote DLCs Contém todas as DLCs cosméticas Que estão nessa lista E ainda contém os passes de temporada Entendeu? Pass de temporada 1 E pass de temporada 2 Só o passe de temporada Cada um Um custa 153 O outro 100 reais Então são 253 reais aí Que você vai ter que Desembolsar Se você quiser Só as DLCs Você já vai pegar Por 200 reais 208 reais O jogo completo Se você for assinante Live Gold Lembrando que pra jogar online Jogos pagos Precisa ter assinatura Live Gold Beleza? Então acho que vale a pena sim Eu gostei muito Muito desse jogo mesmo Embora Eu tenha tido Alguns problemas com ele E no Xbox One Não sei se eles corrigiram Mas no Xbox One Estava bem ruim o jogo Eu joguei no Xbox Series S e X Onde o jogo está com melhorias Está rodando a 60 frames Está lindo o jogo Mas no Xbox One Quando eles fizeram Uma das atualizações O jogo ficou muito ruim Não sei se já consertaram Mas acredito que sim Mas eu zerei definitivamente No Xbox Series S Comecei jogando no One E terminei no Xbox Series Beleza? E nós temos aqui O próximo jogo O Contrast Esse jogo é muito bom É um indie muito legal Não é um jogo Para todo mundo Nem todo mundo Vai gostar do jogo Mas é interessante Para caramba Porque você usa A sombra Para desvendar Os puzzles Então Você está Num lugar sólido De repente Você utiliza sombras Para você atravessar Para outra parte do mapa Fazendo alguns pequenos Quebra-cabeças Para poder progredir No jogo Gostei muito do jogo Quando eu fiz o 100% Nele na época em que joguei E recomendo Por R$9,50 Então é um preço muito bom Para quem gosta do gênero Nós temos aqui também O Darksiders Definitive Edition Custando R$11,80 Eu já falei bastante Desse jogo aqui no canal E é claro que eu recomendo Por esse preço Nós temos Darksiders 3 Blades With Edition Custando R$69,80 Esse jogo vale a pena Por esse preço Por quê, pessoal? Porque ele contém O Darksiders 1 War Mastered Edition Que é a versão remasterizada Do primeiro Darksiders Que está em promoção Também por R$7,80 Caso você não tenha E queira comprar só ele R$7,80 Você vai pagar Ele vem também Nesse pacote O Darksiders 2 Por R$11,80 Como eu acabei de falar Para vocês Vem também O Darksiders 3 Só o Darksiders 3 Custa R$62,25 Em promoção Na promoção O valor real dele É R$249 Então você vai pegar Por R$69 Os três jogos Na minha opinião Vale muito a pena Embora o Darksiders 3 Eu ainda não joguei Ele veio na Live Gold Eu não joguei ainda Não tive tempo de jogá-lo E ainda vem com a DLC The Crucible E também com a Keepers of the Void Beleza? Então está aí O Darksiders 3 E o bundle Com os três Darksiders Completinho Para vocês aí Nós temos a edição De game do ano Do Gears 5 Gears 5 Não podia faltar Aqui nessa lista Eu sim tenho Que recomendar Esse jogo Porque é um dos jogos Da geração Do Xbox One Um dos melhores jogos Já feito pela Microsoft E ele está custando aí Para quem for Não Esse não é Para quem é Gold Eu já ia falar Que era para quem é Gold Mas não Ele está no Game Pass Por isso que está verdinho aqui Está no Xbox Game Pass Mas se você prefere Ter o jogo para você R$99,60 Nesse pacote Você deve comprar Por quê? Galera É o seguinte Ele vem com a DLC Hive Busters Que é a DLC Em português Detona Colmeia E essa DLC Não costuma ficar Muito abaixo Do valor Em promoção Para quem é do Game Pass Ela está custando R$89 Então você vai pagar R$99,60 No jogo completo Com sua DLC Na verdade Com suas DLCs Está vendo? Todas elas aqui No plural mesmo Então está aí R$99,60 Eu recomendo sim Tem vídeo dele aqui no canal Tem análise Tem tudo de Gears 5 Aqui no canal Beleza? E nós temos aqui galera O Gears of War Ultimate Edition Deluxe Version Custando R$49,50 Esse jogo é muito bom também Ele é um remaster Que parece até um remake De tão bem feito Que ficou Para o Xbox One E roda também No Xbox Series S e X E Por que ele parece um remaster? Né galera? Ele é um Aliás Aliás O remake Ele é um remaster Do primeiro Gears of War Do Xbox O 360 Mas cara Refizeram muita coisa No jogo O jogo ficou muito completo Muito legal R$49,50 Está um preço muito bom E ele ainda vem Com algumas de suas DLCs Aí Não sei se vem com todas Né? Essa aqui é a Deluxe A Deluxe Geralmente não vem com tudo Mas vem com um monte de skin Um monte de coisa Enfim Só pelo jogo base Já vale os R$49,50 Na minha opinião Nós temos aqui o Gritfall Também Esse eu não joguei Tá pessoal? Mas a galera fala que é muito bom Então confiando aí nos meus amigos Eu vou dizer pra vocês Que eu recomendo o jogo Está custando R$46,48 Pra quem é assinante Live Gold Se eu não estou enganado Esse jogo também está no Game Pass Mas eu não tenho certeza Se é esse ou se é outro Né? Não tenho certeza Tá pessoal? Dá uma olhadinha lá no Game Pass Se ele não tiver Vocês me desculpem R$46,48 Aí pra quem é Gold Tá? Nós temos o bundle de GTA V Edição Premium Mais o pacote de Tubarão Branco Por R$71,97 Pra quem é assinante Live Gold Cara Eu não tenho o que falar Né? Eu gosto de GTA Tá? Eu não concordo Com o que estão fazendo com o GTA De relançar ele pra próxima geração Acho isso absurdo Tinha que só lançar o upgrade gratuito Pra quem já comprou o jogo Base Já era Mas não Os caras estão reeditando o jogo E colocando como se fosse um jogo novo Dando uma requentada no jogo Essa que é a verdade É lamentável essa postura da Rockstar Tá pessoal? Ainda assim O jogo em si É um jogo muito bom Pra quem gosta do gênero É claro que eu recomendo Tá galera? É por esse preço principalmente R$71,97 Tá ótimo Nós temos também o Halo 5 Guardians Custando R$39,60 Esse é um dos Halos que eu não joguei Pretendo jogar um dia Tá incluso também no Xbox Game Pass Nós temos aqui o Halo The Master Chief Collection Custando R$64,50 Pra quem não sabe Vem alguns Halo nesse pacote Vem vários Halos aí Certo? Inclusive Pelo que tá escrito aí Galera Vem o Halo Reach Incluso aí Né? No jogo Mas também está no Xbox Que me peço Se vocês quiserem jogar Tá? E Esse é o Halo The Master Chief Collection E nós temos também Pra quem já comprou O Halo The Master Chief Collection O Halo Reach Que vem como se fosse uma DLC Mas é um jogo completo Remasterizado lá do Xbox 360 também Custando apenas R$24,50 Se eu não me engano O Halo Reach já ficou bem mais barato que isso Se eu não me engano Mas tá no Game Pass Caso você tenha o Halo Reach E a assinatura do Game Pass Aliás Caso você tenha o Halo The Master Chief Collection E a assinatura do Game Pass Você só assina ali Só joga Só baixa ali E joga normalmente Né? Nós temos aí também O Immortal Phoenix Rising Custando R$11,98 Nunca joguei esse jogo Mas muita gente diz Que é muito bom E tá num preço aí Que é razoável Né? Não é barato Mas é razoável E temos a versão Gold Edition Que vem com todas as DLCs Eu acho que o desconto aqui Tá muito interessante Porque o jogo Essa versão Custa R$412 Tá saindo por R$164,98 Talvez valha a pena, né? Pra quem quer jogar o jogo completo Com todas as DLCs Temos Little Nightmares 2 Que é um jogo Que eu infelizmente Não pude jogar Mas eu joguei o primeiro E eu amei o primeiro jogo E o segundo Tá custando R$120,53 Né, galera? Vale muito a pena aí Eu joguei a demo dele Gostei bastante Do que eu vi na demo Nós temos o Mafia Definitive Edition Mafia 2 Eu prefiro Comprar logo a trilogia O Mafia Trilogy Pegar ele numa promoção Mas caso você esteja Com muita vontade de comprar Mafia 2 Não joguei a versão do One Nem do Series X E esse aí e tal Mas eu joguei a versão Do 360 E achei o jogo muito bom Se esse remaster For parecido Tiver a qualidade Que tinha o anterior Ficou melhor Porque o pessoal Geralmente faz remaster O jogo fica com mais qualidade Se realmente ficou melhor Do que o do 360 Então ficou muito bom Tá, pessoal? E nós temos aí O Need for Speed Né, o Need for Speed Reboot, né? O primeiro Reboot do primeiro Need for Speed Se eu não tô enganado Custando R$19,75 Tá no EA Play Se você for assinante Game Pass Ou assinante EA Play Você consegue jogá-lo também Mas se você quiser comprar Pra você Tá R$19,75 O mesmo vale Pro Need for Speed Hit Que tá custando R$59,75 E o mesmo vale Também pro Need for Speed Payback Que tá custando R$29,75 E o Need for Speed Revols, né? Custando R$20 E galera A única coisa Que eu tenho pra falar Pra vocês é Eu nem joguei Os novos Need for Speed A maioria desses Need for Speed Eu não dei Nenhuma oportunidade Que eu achei Que a franquia Não é mais a mesma Desde a época Lá do Playstation 2 Tá? Depois do Most Wanted Pra mim O que veio depois Do Most Wanted Do Underground 1 e 2 Foi só decadência Na franquia Mas eu sou suspeito De falar Porque eu não joguei Esses jogos Então quem sou eu Pra criticar aquilo Que eu não usufruí Beleza? Se você quer ver Uma gameplay Ver alguma análise Pra dar uma chance Pra esses jogos Tá aí Tá num preço bom Ou você pode jogar Pelo Game Pass, né? Que aí a economia é maior Ao invés de você Comprar um jogo Você Já que tem dúvidas, né? Assina um mês De Game Pass Experimenta Se gostar Já faz a compra De logo todos, né? Acho que todos Estão no Game Pass Então dá pra você Se divertir, beleza? Nós temos aí O Power Rangers Battle for the Gridge Custando R$48,71 Nunca joguei Esse jogo Mas é Power Rangers Eu costumava gostar Do Power Rangers Antigos, né? Os beat'n'ups Do Power Rangers Lá da época Do Super Nintendo Dizem que é um jogo De luta Dos Power Rangers Não é naquela pegada A beat'n'up Não, tá? Não sei se é bom Não sei se é legal Mas tá aí Tá num preço acessível Pra quem é assinante Live Gold Custando apenas R$48,71 Nós temos também aqui O jogo Project Cars Aí custando R$13,73 Pra quem é assinante Live Gold Nós temos aqui Nós temos aqui O Quantum Break Que tá no Game Pass Mas também está Por um preço promocional De R$19,50 Nós temos aqui O Rage An Ancient Epic Que eu joguei Zerei Fiz os 1000G Do jogo, tá? Achei o jogo legal Achei bacana Talvez não Pra jogar duas vezes Mas pra zerar uma vez Eu achei legal Eu falo de zerar duas vezes Porque eu quis fazer os 100% Fazer os 1000G E eu tive que voltar Nas fases E se você deixar Os coletáveis pra trás Tem que jogar o jogo Quase todo de novo Beleza? Dependendo de onde você Deixou coletável É quase todo o jogo Que você vai ter que jogar R$46,22 Acho que é um preço Razoável pro jogo Nós temos o Rare Play Né, galera? R$24,75 Vem jogo pra caramba Vem jogo até de R$360 Nesse pacote Que é retrocompatível Com o Xbox One Tá, galera? Então são os clássicos Da Rare Tem muito jogo bom Nesse pacote aqui Tá, pessoal? R$24,75 Vale a pena Mas está no Game Pass Também Nós temos o ReCore Que também está no Game Pass Mas está custando Aí no preço promocional R$9,73 Acho que vale a pena, né? Quem ainda não jogou Experimentar por esse preço Já joguei ele Inclusive Não cheguei a zerar Mas já joguei O Rise Edição Lendária Que vem com todas as DLCs R$49,75 Rise dispensa Comentários Quem acompanha o canal E o canal secundário E as lives na Twitch Sabe Que eu fiz Os 2000G Desse jogo Eu completei O 100% dele Porque eu amo Esse jogo R$49,75 Tá um preço justíssimo Nós temos aí O SpongeBob O Bob Esponja E a batalha Da fenda do Biquíni Rehidratada Que é um remaster Do jogo Experimentei Gostei do jogo Não cheguei a zerar ainda Mas experimentei Ele está otimizado Para Xbox One X E está custando R$37,34 Na minha opinião Vale a pena Nós temos aqui Também o Sunset Overdrive Por R$24,75 É um jogo muito bom Recomendo sim Por esse preço Nós temos aí O Unravel 2 Esse aqui Caras Eu vou recomendar Porque ele é um jogo Muito bom Mas eu não consegui Dominar o primeiro dele E acredito que o segundo Eu também não iria conseguir É um jogo de puzzle E quem gosta de puzzle Vai curtir Porque o jogo é bom Mas eu particularmente Não mandei muito bem No jogo não Sinceramente Está no EA Play Está no Game Pass R$15,80 E nós temos o Watch Dogs Custando R$26,23 Para quem é Gold Para quem é assinante Live Gold E nós temos também O Watch Dogs 2 Custando R$36,49 Para quem é Live Gold E temos o Watch Dogs Complete Edition O primeiro Watch Dogs Com suas respectivas DLCs Por R$37,48 Eu gosto do primeiro Watch Dogs Acho que ele é um jogo Muito bom E tem uma DLC dele Que eu nunca joguei Que eu gostaria de jogar também Parece ser bem legal Esse jogo eu usei no 360 No Xbox One Eu não testei Para ver se essa versão É tão melhor Do que a do 360 Mas é o Watch Dogs É um jogo bem legal Bem bacana sim Galera Basicamente Essas foram as promoções Da semana Não esqueçam de checar O link na descrição No final da descrição Obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Se gostou Não esqueçam do like Não esqueça também De se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o comentário Sobre qual jogo Você vai comprar Com essa promoção Tá difícil escolher Porque tem muito jogo bom Com preço bem acessível E as vezes A gente não tem dinheiro suficiente Para pegar tanta coisa boa Não é verdade? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E aí E aí Obrigado.